Oi gente, tudo bem? Como assim que eu não conhecia ainda os produtinhos da Monange pra deixar nos cabelos? Que absurdo! Sério, eu passava reto na farmácia e na perfumaria e não comprava, há tanto dia atrás. A gente ia comentar num outro vídeo com relação a isso aqui por alto e eu precisava abrir um vídeo sozinho pra poder falar desses cremes, porque em mim eles foram muito bons, muito mesmo. Produtinhos, faixa de 5 reais que eu comprei, acho que até no máximo 6 reais já tá um preço um pouquinho elevado em relação ao que eu vejo por aí. Tem pessoas com validade de 3,50, 4 reais, então são produtinhos super baratos e muito bons. Eu comprei a versão Caixas Perfeitos, Pós Química e também o Hidratação Intensa. Vamos iniciar então falando sobre consistência e tamanho. O tamanho deles é 300ml, um tamanho muito bom, que é o normal com relação aos cremes de Pentear. Consistência, todos os 3 são bem grossinhos, o que o meu cabelo adora um creme bem grossinho. Aqui, essa aqui é a consistência dele, acho que dá pra poder ver. Peguei só um pouquinho pra poder não desperdiçar e esse pouquinho eu já passo no meu cabelo. Agora a fragrância. O creme preto tem a fragrância mais gostosa e mais suave. Eu achei assim uma fragrância bastante delicada e ela fica no cabelo assim e vai sumindo ao longo do dia. No dia seguinte você sente no cabelo bem pouquinho mesmo, muito pouquinho. O Intensa tem um cheiro mais doce. Eu particularmente não gosto muito de cheiro muito doce, mas esse aqui não me incomodou. Geralmente cheiros muito doces me deixam com um pouquinho enjoada. Não gosto muito de cheiros muito doces. Pra pessoas que tem um olfato um pouquinho mais aguçado, pode ser que não seja um cheirinho muito interessante. Mas pra mim, ok. Ele também não fica muito tempo no cabelo. O Cássio Perfeito tem um cheiro mais forte e ele fica mais tempo no cabelo. Em mim, ele durou mais de um dia. E eu particularmente adorei muito o cheiro dele. Justamente pra ele durar mais tempo no cabelo. Dá uma sensação assim que... Você lavou o cabelo hoje em relação ao cheiro. Fica muito gostoso mesmo. Eu achei muito bacana em mim a presença dessa fragrância. Com relação aos cremes em si. Vou dar um ensaio especial pro Pós Química. Ele contém sete óleos. Eu anotei aqui pra poder ficar mais fácil. Girassol, oliva, linhaça, coco, macadâmia, argã e abacate. Gente, esse aqui é um dos preferidos das cacheadas pelo que eu vi. Tanto o preto quanto o laranja. Mas eu penso o seguinte. Esse aqui, por conter bastante óleo. O meu cabelo mesmo, que é um cabelo que é seco, que pede óleo. Ele amou esse creme. Amou e tá difícil ainda decidir se eu gosto mais desse ou mais desse. O Cássio Perfeito é com o Equinoa. Que também é um óleo super bom pro cabelo crespo e cacheado. Ele é excelente. O cacho fica muito bonito. E o Day After fica perfeito. Como eu falei no começo do vídeo. É muito bom mesmo. O Ditação Intensa, ele contém status de oliva. Dos três, foi o que eu gostei um pouquinho menos. A minha dúvida maior realmente do meu gosto está entre esses dois, como eu já disse. E tá difícil de saber realmente isso, gente. Os três são liberados pra quem faz no e lopo. O que é muito bacana. Eu não sei mais o que dizer, porque só tem a elogiar. Certo? Porque eu virou um dos meus queridinhos, pra falar a verdade. Eu tenho alguns que eu não abro mão. E esses que chegaram assim e meio que estão quase que roubando o espaço de alguns. Que eu adoro, pra falar a verdade. Então, eu penso que vale a pena testar. É um produto baratinho. Se você ainda não testou, encontre aí. Deve ter alguma mercearia próxima à sua casa. Ele é um creme fácil de encontrar. Eu vejo que é um pouco mais difícil achar as máscaras. Mas eu só vou comentar hoje com relação aos cremes de pentear mesmo. Vale super a pena. Tá certo? Convido a você também que chegou agora no canal. A se inscrever aqui abaixo. Comentem aqui também. Já adoro ler comentários. Já adoro responder os comentários de vocês. E quem também gostou do vídeo, deixa o like pra mim aqui. Ajuda bastante as pessoas conhecerem também um pouquinho mais dos meus vídeos. E das minhas dicas pra vocês. Tá certo? Então é isso. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.